Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O centro nesta véspera de Natal ficou lotado mais uma vez. É, mas os vendedores ambulantes das galerias populares reclamaram. As vendas caíram 50%. Mesmo com as vendas nos shoppings populares abaixo do esperado, as galerias, segundo o prefeito, foram bem recebidas pela população. Todos eles estão dizendo que está vendendo 40% a mais do que estava antes do Natal. E isso é bom, foi o 13º que foi para a rua, foi o salário do pessoal que foi para a rua. É, mas não foi isso que encontramos por aqui. Antes, Maria trabalhava como camelona Henrique Martins. E nessa mesma época do ano passado, ganhou 4 mil reais. Já na galeria, o faturamento caiu pela metade. Tivemos uma queda, mas daí então, com esse fecho natalino, sempre as pessoas querem ocupar presente. Já aqui no famoso Bate Palma, na rua Marechal Deodoro, não tinha espaço nem para andar direito. E toda essa multidão animou os lojistas. Lotado, graças a Deus. Está vindo muita gente aí, muita gente andando, pesquisando ainda. Até no dia de hoje ainda estou pesquisando ainda. E outras pessoas estão levando também na mesma hora. A maioria, como sempre, deixou as compras para a última hora. Como todo brasileiro, mas estou conseguindo, que está calmo ainda. Fui inventar de deixar para a última hora. Agora só no supermercado, fila. Está demais hoje. E teve gente com medo de assalto, que andou com a bolsa na frente. Eu já fui assaltada aqui, com essa minha mesma bolsa, e eu nem vi. Então, eu fico bem atenta. As pessoas têm que estar mais atentas em tudo, né? O trânsito no local também ficou comprometido pela falta de estacionamento. Trinta agentes do Manaus Trans estiveram no local para orientar os motoristas. A gente faz todo ano esse planejamento. Distribui os agentes nos principais lugares de complicação do trânsito. E fica fazendo operação para facilitar a vida dos condutores. As lojas por aqui não abrem neste feriado do dia 25. Mas no sábado funcionam até às cinco da tarde. A Marinha intensificou a fiscalização na orla de Manaus. É para evitar irregularidades nos barcos que chegam ou saem da capital. As ações são feitas em toda a orla da capital. Pequenas e grandes embarcações são abordadas. Os inspectores navais da Marinha procuram irregularidades no transporte de cargas e passageiros. Essa embarcação, que rebocava outra, foi apreendida porque estava com a documentação irregular. Esse mês, 46 embarcações já foram apreendidas pela Marinha. A gente ainda acha um número muito alto para a segurança da navegação. Mas, assim, falando em números, é um número reduzido em relação ao ano passado. Então, de qualquer forma, ainda é motivo de comemoração. Hoje, os barcos que estavam no porto de Manaus foram alvo da fiscalização. Esse aqui tinha acabado de chegar. Coletes e cargas passaram pela inspeção, mas nenhum problema foi encontrado. E, além de nós termos o cuidado com os passageiros, principalmente com material de sabotagem e a navegação. A fiscalização vai continuar na semana do Ano Novo e será intensificada na Ponta Negra, onde vai haver queima de fogos no Rio Negro. A Mega Sena da Virada é o prêmio mais esperado do ano. Todo mundo sonha com a premiação milionária. Mesmo assim, as casas lotéricas vão fechar 2015 com faturamento abaixo do esperado. O que você faria se ganhasse na Mega Sena? Comprava uma casa. Ajudaria o meu pai também. Nunca mais ia trabalhar, ia só viver. Ia viver viajando? Com certeza. Brasil inteiro, mundo inteiro. Esse ano a Loteria Federal já pagou pelo menos dois superprêmios. No dia 25 de novembro pagou mais de 205 milhões de reais. Agora, em dezembro, antes do da Mega Sena na Virada, outros 200 milhões de reais. E no dia 31 de dezembro serão 280 milhões para mudar a vida do ganhador. Tanta expectativa na Mega Sena aumentou as apostas neste mês de dezembro. Mas, apesar disso, o movimento durante todo o ano foi abaixo do esperado. O movimento caiu um pouco nas apostas. Então, vamos ver agora como é que vai ficar. E o gerente dá dicas para quem participa dos bolões. Recomendamos que aposte só nesses bolões da caixa, porque os outros não são autorizados. Seu Arthur joga sempre e deixa um recado. Toda semana eu jogo. Por quê? Para ganhar. Quem não joga não ganha? Quem não joga não ganha. E no momento da reportagem apareceu um sortudo, Gilmar Teixeira ganhou a quadra do jogo do dia 19 de dezembro. 800 e, se mais preciso, 882,95. Fez o jogo da Mega Sena da Virada? Já fez o Mega Sena da Virada. Vai ganhar os 280 milhões? Vamos ganhar. Antes da Mega Sena da Virada, no dia 31 de dezembro, ainda serão realizados dois sorteios. Um hoje e o outro no sábado, dia 26. Boa sorte aos apostadores. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.